Dá um grau, dá um grau, vai lá, sai no grau aí, marcha, nossa, ele caiu, ele caiu. A bica na giratória, chegamos com os dois pés na porta, bonde de sampa, respeita minha tropa, é os pimenta e os metralha maloca, bica na giratória. Salve, salve rapaziada, estamos iniciando mais um vídeozão pesado aí pra vocês, certo mano? Já vai deixar o like no vídeo, inscrevendo no canal, não esquece de ativar o sininho pra tá recebendo todas as notificações, demorou meus parceiros? E rapaziada, no vídeo de hoje, um inscrito aí comentou, pexistata rapaziada, certo? Um salve aí pra ele aí que comentou, ou ela, não sei, porque não dá pra perceber pelo nome, mas comentou aí pra gente dar moto roubada pra iniciantes aqui no GTA 5RP, meus parceiros. Mó ideia da hora, então já vou lançar um vídeozão aí pra vocês, e se vocês gostarem, mano, já comenta, deixa o seu like, certo? Comenta bastante aí, que aí eu trago a parte 2 mais rápido, fechou? Tamo com as duas motocas ali, ó, tô com o Arthur aqui também, dá um salve aí, Drac. Salve. Esse aí é as 59D, né? Rapaziada, tamo com as duas naves aqui, ó, sem procedência, certo meus parceiros? Pinamos o chassi das duas, pra não constar nada na procedência, que o parceiro vai pegar aqui, ele vai viver a vida toda no RP aqui com as motos, certo? Tamo com a BBR aqui, ó, dá atenção, CBR, onas de manobras, e um foguetão aqui, ó, uma big, né? Tiger 800XC, rapaziada, se liga. Já deixamos no modelão pro cara aqui pegar, rapaziada, o cara, mano, desfrutar até travar o motor, meus parceiros. Então, sem mais enrolação, vamos tacar a marcha aí, certo? Vamos uma de cada vez, né? Leva uma, depois... Vai com o carro aí, vai com o carro aí. Depois vai buscar outra aqui, certo, meus parceiros? Ó, o Hong Kong da CBR, fio, acompanha. Vamos ver se não tem ninguém aqui no iFood já, ó. Ali, ali, um pangol, ali, ó. Não, não é iniciante não, esse daí, a gente tá até com roupa. Tem que trampar um... tem que achar um cara trampando, rapaziada, um cara que esteja com um bag de iFood. Um cara que esteja com um bag de iFood trampando 150. Entendeu? É, esse daí é o cara perfeito pra não achar. Ó lá, ó, tem um cara ali. Ah, bombamos. O iniciante ali dentro ali, rapaziada. Vamos lá falar com ele, vamos ver se ele fala. E aí, meu parceiro? E aí? Boa pra nós, cachorro, tá suave? Sua. O que você veio fazer aqui no iFood? Trabalhar. Veio dar um trampo? Aham. Aí sim, vai pra luta, né? Qual moto que você tá, irmão? Pra não ver seu foguete. Pega aí sua moto. Assim. Pega sua moto aí que você vai entregar pra não ver como é que ela é. É até aqui mesmo. Cadê? Pega aí pra não ver. Vamos ver o foguete que ele tá, rapaziada. A moto que ele tá, certo? Deve ser uma 150. É uma fanzinha. É uma fanzinha, né? Olha lá, já tá ali atrás. Me roubar, não vai? Sério não que não vai te roubar, irmão? Tá ligado, irmão. Foguete dele é. É uma fita. Vamos ver lá sua moto. Traz a SB, Arthur. Vê se eu preciso ir trancada. Toma, filha. Será que é de cadela, hein, mano? Chave, hein, parça? E aí, Food dá muito dinheiro, irmão? Como é que é? Ah, não sei. Ah, com essa motinha aí, acho que você vai ganhar muito pouco de dinheiro, né, mano? É, mas... Nem anda direito. Pelo menos um dinheirinho assim, ai, Food dá. Dá pra levantar, né? A banca. Mas é o seguinte, irmão. Hoje é seu dia de sorte, cachorro. Teve sorte quando eu tava passando ali e falei, mano, tamo com a moto ali, meu parceiro. Deixa eu falar pra você. O bagulho é sem procedência, certo? Chassi pinado, o bagulho... Tá ligado? Se é pra você te pegar, você vai em cana, entendeu? Mas é um foguete, cachorro. Chega aí pra você ver. Não vai dar ela pra você, mano. Pra você trabalhar nas entregas e levantar o dinheiro, entendeu? Se tiver com a bag, os policiais nem vão te abordar, irmão. Aí, ó. Essa daqui mesmo. O que você acha? É a pura, né? Robozona, fio. Essa daí é a pura. Vai querer ela pra você? Mas primeiro, mano, eu preciso pegar o serviço, né? Agora vai trampar, né? De foguetão ainda, fio. Chama na CBR. Vai lá. Valeu, mano. Não, já dá um grau aí pra nós. Já sai no grau aí que eu quero ver, hein, mano. Dá um grau aí pra nós ver se você tá no toque mesmo. Toma. Tira de gira aí. Tira de gira. Nem sabe ainda. Nem sabe. Segura o espaço. Segura o espaço. Solta o S. Aí, ó. Manda, manda. Toma. Dá um grau. Dá um grau. Vai lá, sai no grau aí. Baixa. Nossa, irmão. Deu um bolete aí. É muito potente. É potente, irmão. O bagulho é forte. Tem que tomar cuidado, assim, não? Entendeu? Vai lá, vai lá. É nóis, parceiro. Tamo junto. Bora, bora. Bora voltar ali pro QG das motos agora e vamos pegar a Tiger agora, mano. Nossa, o Motoka ficou felizão, mano. Saiu no grau já, tá ligado? Rapaziada, agora vamos lá. Vamos pegar a moto. Vamos pegar a Tiger 800. Vai pegar ali. Quando vai trombar o outro cara aí, eu volto com o vídeo, certo? Tamo junto. Aí, rapaziada. Tamo na caça dos caras ainda, dos novatos aqui na cidade. Não vai fazer diferente. Na primeira forma, nós fez aí eu abordando o cara na rua, nas entregas. E dando a moto pra ele, né? Levando a moto até ele. Mas agora nós vamos fazer diferente. Vamos sequestrar o cara na rua e vamos levar ele até o QG das motos roubadas, certo? Vamos ver o que que dá aí, mano. Olha aqui, esse cara aqui, ó. Ei, irmão. Ei, cachorro. Entra no carro aí pra nós. Tá suave? Você é novo na cidade? Sou, mano. Sou, mano. Qual que é essa ideia, velho? Você entra no carro dos outros desse jeito assim? Não tem medo, não? Não tem medo, não, mano. Não tem medo, não. É, agora você tá lascado, hein? Ninguém mandou você entrar no carro, não, hein? Eu mandei, mas não mandei também, certo? Você entrou porque você quis. É isso, mano. É isso, mano. Minhas escolhas me levam ao final, tá ligado? Você entendeu? Eu mandei, mas não mandei. Entendi, mano. Entendi. Putz, eu ameliei agora. Eu mandei, mas não mandei. Mas é o seguinte, irmão. Sua comunicação tá cortada, beleza? Você tá com o crime da cidade aí agora. Fechou? Deixou, mano. É bom você nem tentar reagir. Eu sei que você é polícia, mas fica calmo, certo? Mas não quer nada com você, não. Certo, mano, certo. Você tá trabalhando alguma coisa aí, mano? Trabalha do quê? Falou comigo? É. Não, não. Trabalho com nada, mano. Não tenho nada, não. Tem nem veículo na cidade? Não, não. Tem nada? É um vagabundo. Sou um vagabundo, mano. Certo, irmão. Então chegou o seu dia de sorte, parceiro. Você tá falando com o crime da cidade aí, Charana. Ela roubou umas motos e vai fortalecer você, certo? Certo, pai. Certo, certo. Agora é o seguinte. Você vai escolher uma moto dessa daí pra você. Pode ir pra, pode ir pra. Qual que você quer? Posso pegar essa amarela aqui, mano? Essa amarela você quer? Quero, mano. Fechou? Sobe aí que é a sua. Vai lá, vai lá. Ai, 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 ai. Não, tinha que sair no grau, rapaziada. Ele ia falar pra ele sair no grau, mas o bichão já tá com baixa. Mas é isso. O primeiro já foi. O bichão saiu entrando no carro dos outros assim, sem nem mais nem menos, parceiro. Alguém mandou você pra ele no carro? Eu mandei, mas não mandei, tio. É o seguinte, rapaziada. Vamos trombar o próximo cara aí e nós já voltamos, fechou? Vambora. Ei, cachorro. Para a moto aí pra nós aí, vai. Para a moto. Para a moto pra nós. Você não tá ouvindo, não? Tá ouvindo direito, não? Entra no carro aqui pra nós. Entra no carro aqui. Entra no carro. Entra no carro. Vai. Você é mudo? Negativo, pai. Negativo? Você é polícia? Sou mesmo? Você é polícia? Calma aí, então. Você vai morrer agora. Vai. E aí, você é polícia mesmo? Não tem nem arma, rapaziada. Vai, entra aí no carro aí. Vai. Fica metendo louco que você é polícia que você vai ver que você não vai morrer. Você é novo na cidade? Sou, sou. Entrou quando? Fiz uma semana já. Uma semana? Tá andando de start ainda? Tô, tô. Você trampa do quê? Só tô na pista, só. Na pista? Que pista que você tá? Pista é aqui onde nós estamos. Você faz o quê na pista? Tô fazendo as entregas, só. E aí, você faz muito dinheiro no iFood? Ah, 20 mil só. 20 mil? Aí sim, tá bom, não? Ah, pra comprar uma moto nova, não, né? Você quer que moto que você quer comprar? Que você tá trampando pra quê? Ah, sei lá. Uma Tiger? Não, aí você tá grande demais. Como que o iFood vai andar de Tiger? Não dá, né, mano? Você tem que procurar outros meios, né? Não é não? Mas aí, cachorro, é o seguinte. Seu dia de sorte hoje não é os piratas do asfalto aí, certo? Você pode estar escolhendo uma das duas motos aí pra você, demorou? Qual das duas você vai escolher? Essa aqui, ó. A Tiger, né? Que você queria? É. Aí, ó. Bombo, tá vendo? Vai lá, pega aí. Pode sair roletando, hein, que é sua. Mas tem que sair no grau, hein? Se não sair no grau, eu vou pegar ela de volta. Vai, vai. Se abaixar, eu vou pegar. Ixi, mano. Ó o doidinho. Vou embora, rapaziada. Mais um novato da cidade aí que saiu feliz, certo? E nós tá com mais uma ainda. Vamos atrás de mais um. Vamos ver se nós tromba. Ó o bichão voltando. Toma, no grau. Chama. Vou abastecer o carro ali e ainda vai trombar outro doidinho e nós já voltamos, fechou? Vambora. Oi, irmão. O que você tá fazendo aí? O que você tá fazendo aí, mano? Amigo. Amigo, você tá bem? Tudo bom? Suave, irmão. O que você tá fazendo aí na praça, hein? É, parça. Tô fazendo dinheiro pra caminhar 160. É, então já entra no carro aí com o sequestro. Baixa lá. Vai, João. Entra no carro. Vai, tio. Você nem tenta, falou? Vai, vai. Entra. Bora, bora. Polícia, polícia. O que você tá fazendo ali na praça, ali, mano? Pedindo dinheiro? Não, mas você quer dinheiro ou amigo, parça? Amigo. Melhor dinheiro, hein, mano? Dinheiro é melhor, parça. Imagina você com o foguetão tirando de giro. Não é melhor não que o amigo? É. Entendeu? Você descer na favela tirando de giro. É melhor com o amigo. Amigo, vem quando você tirar aquela moto. Aqui, você vai no pião com os caras, entendeu? É o seguinte, nós é os piratas do asfalto aí, saqueamos as motos no trecho. E é o seguinte, você vai estar ganhando essa moto aí pra você, certo? Certo? Sério, parça. Sério. Você curta isso daí? Eu curto. Pega ela aí, vê se... Dá um grau nela aí que na rua aí, pra não ver se tá o toque. Vai lá. Então, ó. Que eu também acho que é ruim, entendeu? Não dá nada. Vai lá, vai lá. Dá um grau lá, pra não ver. Dá um corte de giro aí. Tira de giro aí. Ó o mano da Tiger. É isso aí, rapaziada. Fazendo a felicidade dos caras aqui no GTS e QRP. Ó lá, o bichão saindo de foguete, ó. Tava pedindo dinheiro na praça. Vamos parar o da Tiger aqui, vamos ver o que ele tá achando. Ó o da Tiger lá. Ele tá no grau, hein? Ó os caras, tudo no grau. E aí, cachorro? Tá curtindo a moto? Certo, claro. Aí sim, hein. Bom bolo, algo de foguetão agora, hein? Ó o outro parceiro ali, ó. Já chamei ele pra ir pro pião com você. Já, o que ele ganhou também, ó. Toma. Ó os caras, os caras, tudo de chavana, rapaziada. Mas é o seguinte, meus parceiros. Vou tá finalizando esse videozão por aqui, certo? Tamo junto com a CAST até o final. Deixa o like, se inscreva no canal, ativa o sininho. As informações da cidade tá aí na descrição também, quem quiser tá entrando. É nóis, valeu, falou e fui.